Pessoal, Bolsonaro vai nomear 75 novos desembargadores para vários TRFs no Brasil. Vamos entender esse assunto porque a esquerda está apavorada com isso, está dizendo que vai ser um aparelhamento da justiça pelo Bolsonaro. Quando era o Lula não aparelhava não, agora que o Bolsonaro está aparelhando a justiça. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Né Pois Bem, Carlos, Pica de Centralizada e Distribuída do Xandão e Dongua Nosecai. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha a manchete do Metro. Em sua maior canetada, já bota uma coisa como se fosse uma coisa meio ilegal, meio arbitrária, feita pelo Bolsonaro. Não é pela lei, é ele quem nomeia os desembargadores. A gente vai ver que isso tem um limite absoluto, que é impossível isso que eles estão falando aqui. Estão tentando colocar a coisa como se fosse um absurdo, sendo que não tem nada de errado. Mas, enfim, ele está dizendo que o Bolsonaro vai nomear, no próximo ano, 75 desembargadores nos seis tribunais regionais federais do país. Realmente, isso é um aumento em relação ao que havia antes em termos de desembargadores nos tribunais, mas isso foi feito apenas porque eles substituíram vagas que eram temporárias por vagas permanentes. Então, na verdade, já tinha esse pessoal lá, só que era gente temporária e agora está se tornando um cargo permanente de desembargador no tribunal. Isso foi uma mudança operacional que foi feita nesses tribunais. O que é um tribunal regional federal? A primeira vez que eu ouvi esse nome, eu falei, caramba, que coisa mais louca, né? Regional federal? Espera aí, é regional ou é federal, né? Mas, enfim, é fácil de entender. O que acontece, na verdade? A maior parte dos casos de justiça no Brasil, ah, você está separando a sua esposa e está brigando com a sua esposa, você foi acusado de um crime, você está discutindo o aluguel, o consumidor, qualquer caso, a maior parte dos casos, isso cai nos tribunais estaduais, na chamada justiça comum. A justiça comum, a maior parte das coisas é justiça comum. E aí são os tribunais que tem em cada estado. Então, aqui no Rio tem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, em São Paulo tem o TJSP, e assim vai, em cada estado do Brasil tem o seu TJ, o seu tribunal. Esses tribunais lidam com os casos diversos, digamos assim, a maior parte dos casos é ali, tá? Então, o que acontece? O tribunal, ele coordena os vários juízes e várias instâncias, desculpa aí, várias varas, vários fóruns, e eles atuam também como a segunda instância na justiça. Então, você, sempre que você começa na justiça, você começa na primeira instância, você entra num fórum, entra numa vara qualquer, com aquela ação e num juizado qualquer, e daquilo ali, se você perder aquela ação, pelo devido processo legal, pelas regras do judiciário brasileiro, pela lei brasileira, você pode recorrer para uma segunda instância de julgamento, que é o próprio tribunal. Aí, ou seja, na primeira instância são juízes, na segunda instância são desembargadores, né? E se você quiser, se você continuar perdendo, você ainda pode recorrer para o STJ, que são ministros, né? São superiores, tribunal superior de justiça, superior tribunal de justiça, STJ. E se você perder no STJ, você ainda pode recorrer ao STF, que lá onde tem aquela galera que veste de Batman e coisa e tal, faz um cosplay bem vagabundo de Batman, só toma decisão merda, vocês conhecem bem o STF, né? Pois bem, isso é para a maior parte das situações, mas tem algumas situações que você tem toda uma outra justiça para lidar com isso. Um desses casos é justamente o caso da trabalhista, justiça trabalhista, relações de trabalho, você tem toda uma outra justiça, que são os TSTs, Tribunais Superiores Trabalhistas, o TST, você tem os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e assim, então, da mesma forma, você tem os juízes, a segunda instância é o TRT, e aí você tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e daí vai para o STJ e vai para o STF depois também. E além disso, você tem a chamada Justiça Federal, a Justiça Federal lida com qualquer coisa que envolva o governo federal diretamente. Então, por exemplo, questões do INSS, se você tem uma pendenga com o INSS, como o INSS é federal, as ações são nesse Tribunal Federal, na Justiça Federal. Mas tem várias outras situações, estou dando uma simplificada para não ter que dar uma aula de direito para vocês aqui. A Justiça Federal funciona hoje com cinco TRFs, Tribunais Regionais Federais, ou seja, é a Justiça Federal, mas ela tem ação regional. São esses cinco aqui. Um é essa área toda verde aqui, mais Minas Gerais, hoje é o TRF1. O TRF2 é a área roxa aqui, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF4 é a região sul. E o TRF5 é essa pontinha aqui do Nordeste, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, esses são os TRFs que tem. Tem hoje cinco TRFs. Só que isso já foi aprovado há algum tempo a criação do TRF6, que é Minas Gerais. Por que isso? Porque o TRF1, como vocês podem ver, é bem grandinho. Ele abrange um monte de estados. Então, eles achavam que, para melhorar a coisa, como Minas Gerais é um estado economicamente muito relevante, tinha muitos processos lá, eles acharam melhor criar todo um novo Tribunal Regional Federal. Eu não vou nem entrar no assunto de aumento de gasto. Eu acho um absurdo. Eu acho que não tinha que fazer isso, não. Mas, enfim, o pessoal lá já decidiu e foi feito isso. Então, além disso tudo, como eu falei, a Câmara aprovou a substituição de algumas vagas temporárias para vagas oficiais. Então, com isso, houve realmente um aumento significativo dos cargos de desembargador, que vai passar a valer agora, a partir do ano que vem. Então, o TRF1 tinha 27 desembargadores, agora vai ter 43. O TRF2 tinha 27, vai ter 35. E por aí vai. Vários deles vão aumentando. E o TRF6, que é o de Minas Gerais, que está sendo criado agora, vai ficar com 18 desembargadores. Então, é um monte de desembargador novo que vai entrar aí. Bolsonaro vai nomear os 41% dos desembargadores que vão entrar nesses tribunais. E a esquerda, não, ele está fazendo aparelhamento, está aparelhando a máquina com bolsonaristas e coisa e tal. Só mostra que esse pessoal não entende nada. Porque, olha só, 80% dessas vagas são vagas por antiguidade no TJ. Então, assim, você já tem os juízes mais velhos que eles vão necessariamente ocupar o cargo de desembargador. Então, o Bolsonaro, ele está assinando ali só porque ele tem que assinar mesmo. Ele não tem alternativa. Não tem o que fazer. O pessoal, a própria carreira de juiz evolui para isso. Aonde que Bolsonaro pode mexer nesse troço? Sim, ele pode escolher alguma coisa, mas é muito pouco. Primeiro, ele pode escolher a lista pública da OAB. Tem esse negócio do quinto constitucional que muita gente acha um absurdo. Eu também acho um absurdo. A ideia dessa história é você não ter só juízes virando desembargadores, é ter outras pessoas de fora virando desembargadores também. Me parece uma coisa até temerária isso, mas, enfim, é a regra do jogo. E a OAB pode indicar um quinto dos novos desembargadores. Na verdade, é entre a OAB e o Ministério Público. Então, tem esse quinto constitucional que é escolhido uma vez pela OAB e uma vez pelo Ministério Público. Mas como é que ele é escolhido? Esses órgãos fazem uma lista tríplice e o presidente escolhe daquela lista tríplice quem que ele vai efetivar no cargo. Então, Bolsonaro tem alguma alguma opção ali? Tem. Como eu disse, é um quinto. 20%. Os 80% o outro não tem o que fazer. É o próprio tribunal que escolhe, é o juiz de carreira, já tem todo um critério ali, não tem como mexer. Não adianta, ele não consegue fazer nada. Ele vai assinar a nomeação, mas meio que muda nada. A OAB e o Ministério Público, sim. E aí o pessoal está apavorado com isso. É uma das coisas que eles queriam tirar o Bolsonaro a qualquer custo antes disso, porque ele vai poder fazer isso ano que vem. E é muita gente? Faz diferença? Não, não faz, como eu falei, gente. Ele mexe 20% das novas vagas, então é muito pouca coisa que ele vai mexer. Agora, é lógico, você sabe como é que funciona a política em Brasília. Já está tendo um monte de gente desses órgãos do Ministério Público e da OAB querendo negociar com o Bolsonaro, querendo negociar com ele porque é ele que vai aprovar no final das contas, ele que vai escolher. Ah, vai ter uma lista tríplice lá que a OAB vai preparar, que o Ministério Público vai preparar, mas quem vai decidir desse pedacinho, só 20%, é o Bolsonaro que vai decidir. Vamos ver se o Bolsonaro escolhe bem, parece que quem está à frente desse processo lá no governo é o Flávio Bolsonaro e o Nunes Marques. Então, excelente, está em boas mãos, eu tenho certeza que o Flavinho está mandando ver nessa escolha aí, muito boa escolha esse troço e não é à toa que os esquerdistas estão arrancando a calcinha pela cabeça, né? Não, esquece, 75 não é. 20% disso, 20% de 75 dá 15 vagas, 15 vagas dessas aí o Bolsonaro vai realmente poder escolher entre uma lista previamente estabelecida, ele não pode escolher qualquer pessoa, ele tem que escolher um daqueles três ali, né? Vamos ver se ele consegue pelo menos escolher alguém menos esquerdista já seria uma excelente coisa, né? E esse papo de temor de aparelhamento é muito engraçado, se eu ouviu alguém alguma vez na época do PT algum jornalista falando, não, a gente está temendo um aparelhamento da justiça pelo Lula e pela Dilma, porque o Lula e a Dilma escolheram uma penca de desembargador, cada um deles também, porque todo ano tem desembargador novo entrando lá, tem que escolher esse negócio, então no final das contas, meu amigo, não, aparelhamento é só quando é pela direita, cara, para a esquerda não tem esse papo não, é impressionante. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.